Café machine, olha só, preste atenção na palavra fonética, como que a gente pronuncia esse pauzinho que tá do lado do cá. O que que significa, Jaclyn? Isso significa que é aí que você tem que dar o tom, aí você fala cá, é o cá. Café machine, café machine, é o chine, chine. Se você olhar aí entre o i e o n, tem esses dois pontinhos, isso significa que é longo, ganz canal, longo. Aí fica café machine, café machine, não é café machine, não, é cá, café, café, café machine, café machine, tem que ter o chine, ok? E aí, azul. E o outro é o radio, gente, não é radio. Primeiro que não é ra e segundo que não é de.